Pessoal, vamos falar sobre a candidatura do Entraume lá em São Paulo, hein? Esse negócio parece que está dando problema aí, porque o Bolsonaro não gostou não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Barber Lloyd. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre isso, né? Está tendo uma grande discussão aí. O Bolsonaro quer lançar o Tarcísio de Freitas, que é o atual ministro da Infraestrutura, que tem um monte de obras e coisas e tal feitas lá no Ministério dele, quer lançar ele ao governo de São Paulo. O governo de São Paulo, como eu falei para vocês, é um cargo extremamente importante. É talvez o segundo cargo em termos de importância no Executivo brasileiro, depois do cargo de Presidente da República, porque é o maior Estado brasileiro, é um Estado mais rico, é um Estado que tem 40% da economia do Brasil. Então, o cara que é governador de São Paulo tem realmente um poder muito grande. Acima do governador de São Paulo, só o Presidente da República. Então, é um cargo muito interessante e parece que Bolsonaro quer abocanhar esse troço justamente por conta da briga do Dória. O Dória foi um opositor do Bolsonaro aí durante o governo dele. Ele se elegeu graças ao Bolsonaro, todo mundo viu isso. Foi o Bolsodória que elegeu o Dória e, no entanto, o cara se virou contra Bolsonaro. E pior, se tivesse virado só ele sozinho, mas ele usou toda a máquina do PSDB para atacar Bolsonaro. Então, certamente, Bolsonaro tem uma mágoa disso daí e quer o governo de São Paulo. E sabe que tem chance, porque em São Paulo tem muita gente insatisfeita com o Dória. É o que eu falo para vocês. O pessoal da elite socialista brasileira acha que não, que em São Paulo não tem chance, porque Dória fez uma excelente gestão da pandemia, Dória trouxe vacina, Dória trancou todo mundo em casa. O pessoal da casta mais alta não percebe que, para o povão, isso é coisa ruim. O Dória foi um merda, trancou todo mundo em casa, deixou todo mundo com fome, proibiu as pessoas de trabalhar. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que existe espaço para um anti-Dória em São Paulo. A grande questão é, existe espaço para dois anti-Dória em São Paulo? Aí a coisa é mais complicada, porque é o que eu falo, né? O que está acontecendo aqui? O Entraub, que é um ministro do Bolsonaro, eu vou ser sincero com vocês, é do que eu mais gosto. Eu acho que o Entraub iria se candidatar até presidente da República. Eu preferia ele do que o Bolsonaro, sinceramente. Acho que ele tem ideias mais fortes que a do Bolsonaro em termos de liberdade. Mas, é lógico, ele ainda é o cara que causa muita confusão, ele ainda tem pouca visibilidade política. Então, não creio que ele tenha candidatura, alcance para isso. Preferia ele como governador de São Paulo? Sim, preferia. O cara tem ideias mais afeitas à liberdade até do que o Tarcísio. O Tarcísio, para mim, é uma incógnita. Assim, ah não, eles estão querendo colocar que o Tarcísio foi um cara que realizou um monte de coisa, fez um monte de obra? Excelente. Um cara que é um administrador e coisa e tal, pode ser um perfil ótimo, não tenho dúvida. Mas, na boa, a minha visão, você sabe, como libertário, é que o governo não resolve nada. O governo é sempre atrapalha. Até quando faz obra, o governo atrapalha. Tudo que o governo faz, atrapalha. Então, o ideal não é uma pessoa que tenha capacidade de fazer obra, capacidade de gestão. Isso não é o ideal. O ideal é alguém que brigue no governo. Que chegue lá causando furor, que cause problema. Justamente por isso que eu gosto do Bolsonaro. O cara, primeiro que tomou todas as decisões certas na pandemia, foi no sentido da liberdade em tudo na pandemia, não vacilou em nenhum momento e pior. Tudo que ele falou acabou se repetindo, acabou se confirmando. Ah, que vacina chinesa não serve pra nada e, de fato, a eficácia dela era baixíssima. Ah, que não sei o que lá, que não deveríamos ter feito lockdown. Todo mundo sabe hoje que não deveria ter sido feito lockdown. Tanto que não houve lockdown tão rígido no segundo ano, que a onda foi maior do que no primeiro ano. Lockdown não resolve nada. Ah, deveríamos ter feito a separação horizontal. Era o que deveria ter sido feito mesmo. Bolsonaro acertou tudo na pandemia. E aí, com isso, ganharia-se a liberdade e não fosse a grande jogada da oposição, que se imiscuiu lá com o STF. E aí ficou aquela elite rica do Brasil, que acha que sabe melhor o que é melhor pro resto do povo. Não fica em casa, não sei o que lá. Economia a gente vê depois, essa baboseira toda. O Entraub está mais nessa vibe de tomar decisões corretas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da liberdade, do que o Tarcísio. O Tarcísio, pra mim, é uma incógnita. Eu não sei a posição ideológica dele. Eu sei... Ah, ok, ele é um cara competente, é um cara que é realizador, um grande administrador. Mas, como eu falei pra vocês, isso, pra mim, como libertário, não serve pra nada. O governo faz merda até quando faz obra. Então, eu voto aqui no Rio, mas se eu votasse em São Paulo, sinceramente, eu preferi o Entraub do que o Tarcísio. Agora, é uma coisa de se considerar também, qual que é o risco que o Bolsonaro tem e, nesse sentido, ele tá certo. Se um dos dois for para o segundo turno contra qualquer pessoa do PSDB ou da esquerda, ele ganha. Eu tenho certeza que ganha. Se for contra alguém do PSDB, se for contra alguém do PT. Ou se for contra o Boulos. Vai ganhar, com certeza, porque tanto o Entraub quanto o Tarcísio têm ideias boas, têm ideias mais de direita. E o pessoal de São Paulo tá carente desse tipo de coisa. Agora, a questão toda é... E se os dois forem se candidatar e, no final das contas, dividir o voto e nenhum dos dois for para o segundo turno? Aí é, realmente, o risco que o Bolsonaro enfrenta. Como eu falei, que existe espaço para um candidato bolsonarista de direita em São Paulo, eu tenho certeza que existe espaço. Que vai chegar no segundo turno, vai chegar com certeza e é muito provável que ganhe no segundo turno. A questão toda é se existe espaço para dois candidatos, né? Enfim, parece que, pelo que tá dizendo aqui o Lauro Jardim, Bolsonaro teria aconselhado o Entraub a se candidatar a deputado, não sei o que lá. Mas o Entraub quer governador de São Paulo e, enfim, vamos ver como é que caminha essa coisa. Eu não descarto a possibilidade do Bolsonaro estar fazendo essa confusão toda justamente porque quer preservar o Entraub. Porque vocês lembram, há um tempo atrás, que havia até ameaça de prisão do Entraub justamente quando ele anunciou que seria candidato a governador de São Paulo. A oposição sabe que ele seria muito forte lá, tanto ele quanto o Tarcísio. Então, eu não descarto nada que tudo isso seja uma cortina de fumaça, que no final das contas um dos dois vai sair candidato lá, o que vai ter é um acordo por trás. E, lógico, tem um monte de outros estados aí que o Entraub poderia tentar também, né? Poxa, se fosse aqui para o Rio de Janeiro, isso aí é ótimo. Aqui no Rio a gente está com uma carência enorme disso aí. Estão querendo botar o Mourão aqui no Rio. Eu acho melhor do que as alternativas que a gente tem, mas é outro cara que eu não sei a ideologia dele. Não me aparece nada que seja... não dá para saber exatamente de que lado o cara está. Então, é uma coisa que eu acho meio preocupante. Preferi o Entraub por aqui. Pô, o Entraub, dá uma olhadinha para cá, parece legal. Então, enfim, vamos ver como é que vai ser essa dança das cadeiras aqui. Outra coisa importante de lembrar, que é o Lauro Jardim, né? O Lauro Jardim é meio que um porta-voz da esquerda, então o que ele fala é sempre com esse interesse. Então, ele está querendo colocar aqui, está jogando o Entraub contra Bolsonaro, não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, meu amigo, isso aí vai resolver em algum tipo de negociação. Mesmo que os dois saiam candidatos, é bem provável que eles acabem formando uma coalizão qualquer aí. Ele manda um como vice do outro, sei lá, bota um negócio assim e resolve-se o problema. No final das contas, o importante é ter um candidato de Bolsonaro em São Paulo para tentar tirar o PSDB de lá. O PSDB ia sentir muito, tá? Porque, como eu disse, hoje em dia o São Paulo é um fildo do PSDB, né? Seria realmente um golpe de mestre do Bolsonaro lá. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.